há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Surveo Veículos realiza para você, com qualidade e condições... Nós tivemos um problema com o Facebook, que mais uma vez caiu, nós estamos gravando agora, e voltaremos segunda-feira ao vivo, e hoje vamos continuar essa entrevista gravando, e ela continua no ar, na grade, pela parte da tarde, dentro da grade da Lagoa TV. Ex-prefeito Luiz Carlos Garcês, nós conversávamos sobre revitalização da OLA, a importância dessa revitalização da OLA para a TAPES, e um projeto que o senhor tinha na época, que iniciou na busca de fazer com que o TAPES se virasse para a Lagoa, e iniciou lá com a aquisição daquele prédio do Sindicato Rural. Podíamos retomar, então, essa conversa agora. Na verdade, a revitalização passa por várias etapas. Uma das etapas que eu acho importante é aquilo que nós já estávamos conversando, a respeito do tratamento de esgoto, que a entrada na foz das sangas é um problema. Exato. Porque vem, por exemplo, o Arroi Teixeira, tu vê que vem com a poluição lá de outro município, inclusive, que vem desembocar justamente no Clube Náutico. Esse é um problema... E as charqueadas atravessam a cidade recebendo esgoto doméstico, e mais o doméstico industrial e agrotóxico, e tudo vem ali dentro. Então, tem várias etapas que eu vejo, apesar que eu não sou técnico, até pelo contrário, é uma área que eu conheço, o meu conhecimento é limitado, sobre essa parte de revitalização da Lagoa, mas alguns aspectos como esse que nós estávamos conversando a respeito do tapense se voltar para a Lagoa, eu acho da maior importância. E corrigir esse problema histórico foi a implantação desses engenhos à beira da Lagoa, que na época justificava-se, porque o transporte, como nós falamos anteriormente, era um transporte lacustre, então, somente, porque não existia, nem a BR-116 existia. Então, todo o transporte da produção aqui, tanto da pecuária como da agricultura, era via lacustre. Sim. Isso no início e durante até a metade, mais da metade do século passado. Bom, então, esses engenhos que depois foram desativados por uma ação da FEPAM, que passaram a não funcionar mais nem como depósito, eles até, o que foi gradativo. Eu me lembro muito bem, nos anos 60, enfim, eu me lembro na década de 60, que a industrialização do arroz era todo nesses engenhos. Todos nesses engenhos. O descasque, o armazenamento, enfim, todo ela funcionava ali na base, que gradativamente foram desativados. Vinha arroz até de mostarda pela Lagoa para ser beneficiado em TAPS. Exatamente. Bom, isso é uma verdade. Bom, então, tratando sobre esses prédios que começaram a ser totalmente desativados e não tinham mais razão de ser. Eu comecei, tive a felicidade de começar, por um esforço muito grande por parte da Prefeitura, na época, de adquirir aquela área que era do Sindicato Rural. Quando eles transferiram a sede lá próximo ao CTG, eles botaram aquele prédio à venda e nós compramos. A Prefeitura comprou, então, aquela área ali entre a Flores da Cunha e até a frente daquela, onde estava o Corpo de Bombeiros instalado, na frente daquela figueira. E essa área foi comprada já no finalzinho da minha administração, mas eu deixei uma negociação que eu acho da maior importância. Inclusive, nós fizemos um levantamento. Grande parte daqueles proprietários ali estavam em dívida, e eu acredito que continuam, em dívida com o IPTU, com a Prefeitura. Então, não era difícil de fazer uma negociação onde a Prefeitura receberia aqueles prédios em pagamento do IPTU. E é essa a solicitação que eu faço ao atual prefeito. Prefeito, eu ouvi uma entrevista dele há poucos dias que me deixou meio decepcionado nesse aspecto, porque essa negociação ficou bem acelerada. Inclusive, a dona Elisabeth Wolff, que é uma senhora que sempre olhou com bons olhos para a TAPS, muitas vezes ela colaborou e contribuiu. Naquela oportunidade, ela estava transferindo a empresa dela lá para a Fazenda. porque aqueles prédios estavam sendo desativados da procuração da FEPAM. Da FEPAM. Então, a negociação que nós tínhamos na época com a dona Elisabeth é que parte daqueles prédios ali seriam negociados com a Prefeitura e parte, inclusive, onde nós temos ali ainda aquela chaminé, ali seria transformada, segundo as palavras dela na época, seria transformada no Museu do Arroz. No Museu do Arroz. Que ficaria, então, para contar a nossa história, a história do arroz aqui em TAPS, para a posteridade. Isso era uma negociação que estava bem acelerada na época. E eu, infelizmente, parece que eu, pelo menos, não sei se houve continuidade. Eu não estou sabendo, não tenho conhecimento. Mas acho que é possível, sim, o prefeito atual retomar essas negociações e acabar com aqueles prédios ali que, além de estarem enfeiando a nossa cidade, causando problemas sérios ali de toda a horta. Não precisa nem eu citar, porque eu sei que a comunidade sabe qual é os problemas que surgem. Além de ser uma ameaça de desmoronar em cima de alguém, e aí o Poder Público vai ter que pagar a indenização, inclusive, vai sair dos corpos públicos. Então, a negociação é imprescindível que seja reativada e que acabe com aqueles prédios ali, que era o nosso sonho, desde o Balneário Municipal até a Casa de Cultura, passando pela Casa de Cultura, inclusive, e chegando até a Rua João Pessoa, em frente à Rua João Pessoa, onde seria criado ali o Museu do Arroz, para preservar a nossa história, e o restante dos prédios seriam demolidos e feito um... Agora, sim, aí é uma coisa que eu acho que a comunidade tem que opinar. A comunidade tem que participar com as suas ideias. O meu sonho era ver ali um grande projeto de revitalização, levando em conta, aproveitar toda aquela área, desde o Balneário Municipal até a Rua João Pessoa, ali poderiam ser várias canchas poliesportivas, áreas de lazer, quem sabe até o nosso carnaval não poderia ser ali. Por que não? Nós temos um espaço... Um auditório público, que nós não temos um local para apresentações hoje. Só teríamos ali também, além do Museu do Arroz, que seria onde está a chaminé no momento, a nossa Casa da Cultura, que está ali contando a história de Itapes também. Então, eu vejo com uma lástima que essa negociação não tenha prosseguido. Mas eu espero que os vereadores, com trabalho com o atual prefeito, que eu sei que é uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que vê com bons olhos a nossa cidade, trabalha para isso, que retome essas negociações e que nós vejamos, de uma vez por todas, esse problema saneado. A questão da saúde, para nós, depois eu ainda tenho uma pergunta mais geral, mais atual. No seu governo, o senhor teve que tomar uma decisão importante, que foi a manutenção do hospital. E que aí deu processos, enfim, de servidores e tudo. Como é que o senhor tomou aquela decisão e o senhor avalia hoje, que aquela decisão foi a mais correta naquele momento? Bom, vamos dividir em duas partes. Isso. Os problemas que eu enfrentei na primeira administração e depois na segunda. Sim. Na primeira administração, que começou em 89, até então nós não tínhamos plantão médico aqui. Era proibido se adoecer depois das 5 e meia da tarde. Quem era daquela época... Tinha que procurar um médico em casa. Quem era daquela época sabe que nós tínhamos a distribuição das fichas ali, que era pelo Luizinho, né? Todos nós conhecemos, quem tem uma certa idade lembra disso. E aquelas fichas eram atendidas nos consultórios médicos. E depois, quando terminavam as fichas, terminou, terminou. Quando dava uma doença de emergência, um atendimento, tinha que ser procurados profissionais em casa. Particular. Exatamente. Nós criamos o plantão médico, que na época foi um avanço muito grande. Inclusive, vários... Até você sabe que eu sou da área da saúde. Eu tive vários profissionais de cara, como se diz na gíria, de cara torta comigo. Sim. Porque me enchi numa área numa vespeira. Sim. Mas, felizmente, esse problema foi resolvido. O plantão médico foi um sucesso e continua até hoje. Eu não sei exatamente como está funcionando, porque eu não estou fora, só cuidando da minha atividade profissional. Mas parece-me assim que está funcionando a contento, pelo menos que eu saiba. Então, na segunda administração, que iniciou em 2001, eu encontrei o hospital numa situação calamitosa, séria. Qual era o problema? O problema é que o hospital que tinha sido transformado em uma fundação, isso lá na década de 1970. Isso. Então, ela... Porque esse hospital foi criado em 1950. 50. Na década... No início da década de 1950, foi criado pelo então prefeito... Foi o Hermínio... Foi o Hermínio... Foi o Hermínio José Hermínio Soares. Hermínio José Soares. Hermínio José Soares. Grande prefeito, que, inclusive, essa nossa praça que nós estamos enxergando aqui, foi feita por ele. Enfim, ele começou a cidade de Taps. A urbanização da cidade. Exatamente. Bom, o Hermínio José Soares foi quem começou o hospital, então, em forma de autarquia municipal. E aí, depois, na década de 1970, o então prefeito Paulo Simich transformou em fundação. Fundação. Na mesma época que foi transformado o hospital também, a autarquia lá de Camacuã, também foi transformado em fundação. Bom, na época, eu me lembro bem, porque eu tinha uma amizade muito grande com o prefeito, do Paulo Simich, e a justificativa dele era plausível, porque, na época, existia uma possibilidade de se conseguir dinheiro dos países europeus, principalmente a Alemanha, mas mandava para hospitais que não fossem públicos. Ou seja, onde tivesse o poder público, não ganharia essa verba. Por isso foi transformado em fundação. Só que aí aconteceu uma coisa, que muito pouco está pensado, muito pouco está pensado, que houve uma dualidade de interpretação. Ou seja, o Tribunal de Contas do Estado nunca admitiu a fundação como tal, que foi criada em lei municipal. Por quê? Porque a origem daquele investimento lá foi público. Foi público. E não poderia já, e por lei, não pode ser transformado a fundação, que tem caráter particular. E o Ministério do Trabalho admitia como fundação. Então, veja bem, no Ministério Público e no Judiciário, no Ministério do Trabalho, principalmente, era encarado como sendo fundação. Como tal, todo aquele prédio, telefone, ambulância, tudo estava penhorado por dívidas que o hospital tinha com fornecedores, com pessoal, enfim. E o Tribunal de Contas não admitia que fosse, porque sabe que coisa pública não pode ser penhorada. Então, existia essa dualidade. Quando eu assumi a prefeitura, em 2001, eu fui chamado pela, então, a juíza do trabalho lá de Camacuã, fui chamado justamente para resolver esse problema. Sim. Porque, inclusive, a juíza não sabia desse caso da autarquia. Ela simplesmente via como fundação e, como tal, ela ia dar a expressão que ela usou no momento, um canetaço, onde seria, todos os credores tomariam conta do prédio, tudo que existia ali. Seria o fim do hospital. O fim do hospital. E a juíza, até na época, foi muito condescendente, me chamou e disse, olha, perfeito, eu sou uniúdo também de uma cidade pequena, que nem Tapes, onde tinha um único hospital, e eu sei da necessidade da manutenção daquele hospital. Então, eu vou dar 15 dias para o senhor resolver esse problema, senão eu vou ser obrigado a dar um canetaço aqui e terminar o hospital. Aí, logicamente, em 15 dias seria impossível. Eu pedi 45 dias, ela me deu 30. Bom, a parte desses 30 dias, eu praticamente não dormi dia e noite, procurando uma solução. Grandes críticas na Câmara de Vereadores, os vereadores da oposição, na época, queriam me crucificar vivo. Sim. E eu fui, bom, procurei, comecei pelo Tribunal de Contas, fui ao governador da época, fui na Corregidoria do Estado, enfim, não teve órgão na Assembleia Legislativa. Procurei todas as entidades, Secretaria Estadual da Saúde, e depois de muito marchas e contra-marchas, como se diz na gíria militar, nós chegamos ao ponto de dizer assim, a única saída é transformar novamente em autarquia. Inclusive, na época, a Secretária da Saúde do Estado prometeu que, se nós transformássemos em autarquia, havia possibilidade de vir dinheiro do Estado, coisa que não veio. Bom, mas... Ficou na promessa. É, ficou na promessa. Mas aí, só para terminar essa história, eu fiz uma reunião na... Convoquei, pedi uma reunião na Câmara, o presidente, na época, era o doutor Genésio, e foi... Eu coloquei, expus toda a problemática para os vereadores, para quem me apoiava e para quem não me apoiava, para quem sabia e os que não sabiam, toda a situação, e terminei com uma frase, aquela, que se ouve na frente do altar, quem for contra, que apresente uma... Ou cálice para sempre. E foi aí que todos os vereadores terminaram apoiando, porque não tinha outra saída, realmente. Lógico, eu sabia que era um problema sério a Prefeitura assumir o ônus de ter que acertar no Tribunal de Contas, porque aí, no momento que passou a ser a autarquia, com a aprovação de uma lei na Câmara de Vereadores, todos os penhores... As dívidas... Caiu por terra. E aí partiu para uma negociação. Passaram para a Prefeitura a negociação. A negociação que começou na minha época e passou para o outro prefeito. Enfim, isso aí nós tivemos que... E até hoje está aí. Mas eu, justamente, a minha preocupação era não passar para a história como o prefeito que fechou o único hospital do município. É verdade que o senhor, quando foi colocar isso aí para alguns assessores, os assessores... Não, tem que fechar alguns. E aí o senhor bateu no peito e disse, não, eu não vou, vou bancar. Não, tu imagina o que eu disse antes. Ainda mais sendo na área da saúde, né? Passar para a história como prefeito que fechou. Porque, assim, eu respeito a opinião dos demais que foram administradores e tal, que pensam diferente de mim. Eu respeito. Mas eu continuo com aquela ideia que eu tinha até 2004, onde nós tínhamos a possibilidade de fazer cirurgias de pequeno porte, fazíamos cirurgia... Ela diariamente tinha. Era difícil passar um dia que não tinha uma cirurgia, né? Onde nós tínhamos cirurgiões como o doutor Bruno Pivato, o doutor Solon, o próprio doutor Olavo. Muita cirurgia fez naquele hospital. Nós tínhamos anestesiologista. Nós tínhamos, enfim, uma equipe que, como se diz na gíria, quebrava o galho. Sim. Não precisava sair daqui por causa de uma unha encravada. Então, eu... E outra coisa que eu julgo. O nosso hospital não deixa de não ser também uma possibilidade de desenvolver, de colaborar para o comércio de tapos. Porque, veja bem, se uma senhora sai, como vinha até aquele momento, até 2004, uma senhora vinha lá do município de Serro Grande do Sul, lá do Sertão Santana, para ganhar o filho aqui. Porque os partos aconteciam. Nós tínhamos vários. Tinha o doutor Solon, o doutor Solon, depois ele parou de fazer partos. Tinha o doutor Vicente, tinha o doutor Acioeni, doutor Regina, enfim, todos os médicos que trabalhavam nessa área. E os partos eram feitos aqui, os tapenses nasciam aqui. E essas pessoas que vinham de fora, evidentemente que trazia gente para gastar no posto de gasolina, na farmácia, na lancheria, no comércio, enfim, que não deixava de ser uma possibilidade de crescimento de uma maneira geral para a tapos. Por isso, eu sou da ideia que o nosso hospital deveria voltar a ser no mínimo o que fazia até 2004. E não ser apenas um posto para se... E o custo disso? Fica muito caro manter um anestesista hoje? Como é que... Bom, a verdade é o seguinte, tem que ter negociação. Ou tem que ter prioridades também. Tem que ter prioridades, tem que ter negociação, tem que se conversar com os profissionais. Eu acho que, evidentemente, que nós não vamos querer aqui transformar o nosso bloco cirúrgico, que eu nem sei se existe. No Alberto Einstein. Ou é transformar, fazer cirurgia cardíaca, coisa semelhante. Mas as pequenas cirurgias, médias cirurgias... Uma pequena cirurgia... Olha, eu cansei de ver cirurgia de vesícula biliar, de apendicite, de apendicectomia. Então, era frequente, era diário. Diário. E eram os profissionais daqui mesmo. Eu vou pedir para o senhor um minutinho aí para nós irmos para o próximo bloco aí. e agora vamos aos comerciais e já voltamos daqui a um minutinho. Hum, que delícia de macarrão. Foi preparado com carinho no fogão usando esse botijão. Ele veio de uma das 11 mil revendas de distribuição que atendem a 10 milhões de famílias pela nação. Super Gas Brás, a gente inova se o Energia se renova. Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mc Dogginho é a ração completa para seus cães. Rações Mc, alimentos completos para cães e gatos. A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul soluções em internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade 1413 em Camacuã. ou acesse facebook.com.br siga a Survel No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita na rua Coronel Vasconcelos perto da sua casa de família para família. O verão já chegou e com ele chegou a hora de mudarmos os nossos hábitos alimentares. Procure o Espaço Vida Saudável. Fale com o Juliano, fica aqui na Flores da Cunha 252 Sala 203 no primeiro andar desse prédio. Tem o banco, tem a loja Teté, entra aqui em frente à praça na Flores da Cunha porque não é só uma questão de estética. Hoje em dia a alimentação é fundamental para garantir uma qualidade de vida para as pessoas. Procure. O Juliano vai fazer uma avaliação, medir sua taxa de gordura e com os produtos Herbalife vai fazer um planejamento para você mudar o seu hábito alimentar. Espaço Vida Saudável de segunda a sexta-feira das 11h às 14h e das 17h às 19h. Fica aqui, Flores da Cunha 252. E também o Restaurante Carmelo, nosso supermercado Santa Rita, Sindicato dos Municipais de Itapes, Ervamate e Ximango são os nossos parceiros que garantem o nosso Lagoa ao Meio Dia. Doutor, vamos entrar na questão política agora. Como é que o senhor está vendo, eu sei que o senhor é bastante crítico, até porque vem de uma outra geração de política, essa bagaça que está nesse país aí, eu acho que não tem outro nome, essa crise ética, crise econômica, crise de gestão, mas é uma crise ética a política hoje e a gente vê que está permeando quase todos os partidos, para mim, aqui não sei justo, deverá sobrar dois ou três aí que talvez até pelo seu tamanho, enfim, mas assim, é generalizado esses problemas hoje, a gente viu recentemente essa questão e nós comentávamos antes de entrar aqui no estúdio o que aconteceu recentemente com a Caixa Econômica Federal, como é que o senhor vê hoje a política, o senhor que vem da política, fazia aquela política que se tinha antigamente, que levava com muita emoção, com ideologia, porque sumiu as ideologias hoje, hoje é o meu grupo para se manter e ver o que a gente pode lotear dentro desses governos aí que estão aí. Como é que o senhor avalia hoje? Eu, sinceramente, Amaral, eu vejo com muita tristeza o que está acontecendo no nosso país, é uma tristeza, eu, sinceramente, eu nunca imaginei que nós fôssemos chegar a esse ponto, porque, lógico, que nós vimos todo aquele processo da redemocratização, a luta pelas diretas já, enfim, a gente acompanhou todo aquele processo e a gente tinha esperança. A nova Constituição. A nova Constituição, que, na verdade, hoje está sendo problemática, foi uma Constituição que abriu direitos e direitos e direitos sem as devidas compensações de deveres. Então, eu vejo, assim, com muita tristeza o que está acontecendo hoje, acho que, como nós estávamos falando antes, nós chegamos realmente ao fundo do poço. É a credibilidade, quer dizer, eu até vou contar uma historinha rápida aqui do que me aconteceu comigo. Um dia, em família, um almoço lá no meu sítio, eu falando com os netos sobre... que tinham alguns políticos que eu conhecia, que os meus netos mais moços nem eram nascidos quando eu estava na prefeitura. Então, contando, e aí falei no nome, e ele, criança muito viva, guardou o nome e, na oportunidade, viu lá o fulano de tal estava preso por... Não preciso dizer, não é? Aí ele chegou, ele falou, o senhor, lembra que o senhor falou no nome da pessoa fulano de tal? Ele está preso. Ele está preso como ladrão. Aí eu fiquei, eu fiquei envergonhado, pois é, nem eu sabia que essa pessoa se prestava para isso. Então, o que eu estou vendo hoje é uma tristeza, realmente. Eu acho que isso aí é muito ruim para o Estado e para o país, de uma maneira geral, de se ver o que está acontecendo aí. É o descrédito, porque nós não vivemos sem a política. A política é o que determina o nosso dia a dia. Tudo, tudo na nossa vida depende de uma atitude política. Então, a política é que administra as nossas comunidades, o nosso Estado, o nosso país. Nós precisamos, mas, infelizmente, o que está aí é deplorável. mas eu, sinceramente, acho que nós ainda temos saída. Não vai ser muito fácil, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, mas eu vejo com tristeza que vai ser tomado, vai ter que ser dado um remédio muito amargo para se acabar com esse absurdo que está acontecendo e que o nosso país passe a ser respeitado. É o mínimo que se precisa é de respeito, de dignidade, de que a palavra verdade realmente exista no meio da política. O que está acontecendo hoje, imagina o que que passa pela cabeça de uma criança de 10, 11 anos, que já estão entendendo tudo, e vê essa situação. Fulano deu golpe aqui, o fulano está preso porque fez... Que bárbaro! Desviou de tal coisa. É uma vergonha. Eu acho que, acima de tudo, o descrédito que o nosso país está tendo na comunidade internacional é muito grande. E envolve também... Muito vergonhoso. Envolve grandes empresas também. É um mananhado as articulações que a gente vê que se estende também para a sociedade civil. Exatamente. Eu vejo isso aí com grande prejuízo para um futuro bastante próximo. E está acontecendo. Olha a quantidade de pessoas de cabeças pensantes, de gente competente que está saindo fora do país. Exato. Eu sei de muitos amigos meus que foram, alguns para a Europa, outros para os Estados Unidos, outros para outros países, até para o Uruguai. Inclusive na sua área de pesquisa, na área da bioquímica. Isso aí é muito ruim, é muito triste. E um povo que não tem uma perspectiva de vitória, de saber que amanhã vai ser melhor do que hoje, a esperança é o que estimula em tudo. O que move as pessoas. O que move as pessoas. E aqui em TAPS, doutor, a gente olha os partidos hoje. Tinha uma geração que viu o Sinho, passou pelo Armando Grosso, viu o Sinho, o senhor, Neri Vieira, Tejada, e foi, e essa geração entrou uma nova. E a gente vê os partidos hoje em TAPS também com uma série de problemas de novas lideranças, de firmar novas lideranças. a gente olha para as nominatas, às vezes, os períodos eleitorais olham para as nominatas de vereadores e ficam tentando achar. E a gente lembra daqueles, o senhor foi vereador em uma determinada época, tinha grandes oradores, vereadores, legisladores, que estavam preocupados, que construíam leis. E a gente vê os partidos hoje em TAPS, nós estamos há dois anos das eleições e não se sabe quem é as lideranças, quem é que vai surgir. acaba tendo isso em influência também aqui. Como é que o senhor avalia hoje? Eu, sinceramente, Amaral, eu acredito muito na participação popular. Acredito muito que a comunidade tem que participar. Por isso, eu sempre fui um defensor e continuo dos conselhos municipais. Dos conselhos municipais. Tanto na saúde, como na educação, como no meio ambiente, enfim, todos. Eu acho que os conselhos, e eu tenho a minha consciência tranquila e que na minha época eu fiz o que pude para ter o maior número de conselhos e opiniões. Muitas vezes divergia da minha opinião, mas eu obedecia aos conselhos, procurava negociar e foi assim que nós criamos Casa de Passagem e tantas outras atitudes administrativas que eu fui pressionado no bom sentido pelos conselhos. Eu acho que é muito importante. E eu vejo assim, Amaral, como uma coisa imprescindível que eu não tenho visto ultimamente, é o nosso CODESTA, Conselho de Desenvolvimento Social de TAPES, que volte a ter a voz ativa. Inclusive, esse conselho foi criado na minha época e nós deixamos até uma possibilidade que os ex-prefeitos tinham cadeira assegurada no conselho. Não que os ex-prefeitos vão querer ditar absolutamente, mas eu acho que deve ser usado até a experiência todos esses prefeitos, porque eu não acredito que nenhum, na história de TAPES que eu conheço, nunca houve um prefeito que não fosse uma pessoa bem intencionada. Felizmente, na nossa comunidade sempre teve isso, independente de sigla partidária, foram pessoas que deixaram os seus afazeres pessoais para se dedicar temporariamente aos problemas do município. mas eu vejo que deve existir maior abertura, tem que se conversar com as comunidades, tem que se conversar com a associação comercial, com o pessoal da saúde, o pessoal da educação para ver o que é melhor para a TAPES e eu vejo com grande preocupação que seja traçado depois de muita escuta, de seja traçado um plano de desenvolvimento para a TAPES. Um plano de desenvolvimento que não precisa ser daqui a 50 anos, mas pelo menos para daqui a 10 anos. E que quem for entrando vai dando continuidade, porque também tem isso, não pode que o novo plano troque a governo e aí a gente, vamos fazer um novo plano. Esse é um grande problema. É o que está acontecendo no tratamento de esgoto na Corsana, entra governo, vamos mudar o plano aqui, vamos fazer diferente. Tu te lembra que eu falei no início da nossa conversa que eu, quando assumi em 89, eu chamei o pessoal que tinha, que estava na administração anterior para saber se existia algum projeto em andamento. Isso aí é fundamental, porque é triste se ver quando um prefeito assume e termina com uma atitude administrativa só pelo fato de ter sido começado pelo administrador anterior, que normalmente são adversários. isso é muito triste, eu vejo com muita preocupação isso. Pode ser, logicamente, que todos nós temos a nossa maneira de empreender, de desenvolver um determinado. Mas o assunto-chave, eu acho que se nós, por exemplo, estabelecermos aqui que a nossa meta é alcançar, dar uma cobertura especial ao pequeno produtor, que, aliás, é um outro assunto importante de ser tratado de ser tratado um determinado dia, que ele é a nossa patrulha agrícola, que visava atender o pequeno proprietário, aquele que precisa, realmente, dos órgãos públicos. Se for estabelecido como prioridade, começar uma infraestrutura voltada ao turismo, que isso seja respeitado pela administração, seja de agora ou do futuro, principalmente futuro próximo. Deixei essa pergunta por último, porque eu acho que é a que o senhor mais respondeu nas últimas décadas. Sempre, um ano antes, dois anos antes das eleições, alguém já lhe atacava na rua, no supermercado, na farmácia, o senhor estava chegando no laboratório e lhe perguntava o senhor ainda poderá ser candidato a prefeito algum dia? Eu mudei um pouco, porque, geralmente, o pessoal é mais direto. Doutor, o senhor vai ser candidato a prefeito? Eu já pergunto assim, haverá possibilidade ainda, vamos supor que os seus correligionários, porque o senhor tem uma parcela de votos e sempre se fala, o senhor já não concorreu, acho que faz oito anos, mais doze anos já, que o senhor saiu da prefeitura. Mas, nas últimas três eleições, na véspera das eleições, é sempre a mesma pergunta. E nós estamos há dois anos das eleições, tem um vácuo e a gente conversa na rua com as pessoas, as pessoas falam no seu nome e no tejado. E são duas pessoas que já governaram o TAPS por oito anos, cada um com dois mandatos, mas isso até comprova que os partidos políticos estão com necessidade de renovar suas lideranças, estão com dificuldade disso. Mas eu pergunto, deixei por último aqui, porque eu também quero perguntar, já que todo mundo pergunta, existe a possibilidade de o senhor vir ser a candidato ainda, alguma vez, ou hoje o senhor está totalmente absorvido? Amaral, as atividades profissionais. Dificilmente, eu venho a me arrepender ou tenha me arrependido de alguma coisa que eu tenha feito na vida, mas uma das coisas que eu realmente acho que eu fiz errado, confesso que fiz pensando justamente nessa companheirada que vem na última hora, não, mas tu vê, se tu não for, nós não temos chance nenhuma de ganhar a eleição, se tu for, eles há a possibilidade de nós ganharmos, aquela história que se repete a cada quatro anos. Eu realmente, eu deveria ter, deveria ter feito isso e não fiz, e paguei caro por isso. Eu deveria, em 2004, quando eu encerrei meu mandato ter de pendurar a chuteira e realmente não ter concorrido a mais nada. Bom, eu particularmente tenho um problema de ordem pessoal, profissional, que a minha atividade profissional depende muito de mim. Sim. Eu se... Porque tem atividades, por exemplo, pessoas que estão no comércio que muitas vezes, mesmo à distância, mesmo à distância, ele tem um administrador lá, quer dizer, não é muito personalizada a atividade, mas no meu caso é personalizado. Eu me lembro, inclusive, quando eu estava na prefeitura, que chegava às vezes cliente ali e dizia assim, tu vai estar aí essa semana? E às vezes eu tinha que viajar, eu disse, não, vou ter que viajar, então, lamentavelmente, não vou fazer exame contigo. É, isso já aconteceu no passado. Então, o que eu acho assim, sinceramente, falando bem sinceramente, eu acho que o meu tempo já passou, eu deveria ter reconhecido isso em 2004, ou seja, não ter concorrido a mais nada, paguei caro por isso, e hoje eu vejo assim, essa nova, eu acho que nós temos, da minha visão, nós temos que ajudar aquelas pessoas que têm vontade, que estão no auge da sua, do seu vigor, né, político e administrativo e sonhador, porque o administrador tem que sonhar um pouco. Tem, tem que sonhar. Tem que sonhar. Não, se não for sonhador, não pega mal. É derrotista, né, eu encaro o cara que não sonha como derrotista, talvez seja um exagero meu, mas eu vejo assim, eu acho, na minha opinião, eu já, eu acho que eu já dei minha contribuição e vou continuar, não vou virar as costas para a minha comunidade, jamais vou colaborar no que eu puder, mas a parte administrativa, a linha de frente, tem que mudar até para que seja oxigenado, novas cabeças, pensar, e eu acho que nós estamos realmente precisando de novas cabeças e que estude os problemas de TAPS, estude os problemas de TAPS e eu peço encarecidamente a essa juventude que nós estamos vendo diariamente nas ruas da nossa cidade. Se tem vontade de participar da política, não entre apenas porque quer um emprego, não entre apenas por vaidade pessoal, vá se preparar, vá estudar para você saber o que é um projeto. Tem um projeto, tem um projeto também, um plano. É um plano de ação, isso é fundamental. É muito comum se ver, principalmente, o candidato a vereador, ah, eu vou, porque se eu for eleito, eu estou quatro anos com uma vida tranquila. Isso é um absurdo, uma coisa aliás, eu acho um despropósito disso aí. Então, eu peço, assim, encarecidamente, que essa juventude que tem vontade de participar e que bom que tenha bastante, o número grande de pessoas que almejo ser candidato a vereador, que almejo ser candidato a prefeito, mas que se preparem antes. Vá, porque o administrar hoje, aliás, sempre foi, mas cada vez mais a pessoa tem que estar preparada, porque se tu entrar numa administração ou entrar numa Câmara de Vereadores, não saber o que é uma LDO, o que que é um projeto, o que que é um orçamento anual, ou plurianual, o que, enfim, isso aí é calamitoso. Então, vai estudar antes, vai se preparar antes, qualquer um de nós tem essa competência, essa capacidade, é só uma questão de se dedicar, é uma questão de estudar realmente, se preparem que o nosso município está precisando de pessoas competentes que conheçam a gestão pública para depois não fazer bobagem no momento que, depois que se elege. Queria lhe agradecer por ter participado desse programa e já perguntar se, para março aí, nós já estamos pensando mais para frente aí, fazer uma série de debates sobre qual o rumo que TAPES deve tomar e aí resgatando as experiências que já foram realizadas para apontar para o futuro também. Se o senhor estaria se disponibilizaria a participar de um debate juntamente com os ex-prefeitos para falar já o que pensam para o futuro até para ajudar essa nova geração que está chegando aí. O senhor se disponibilizaria, a partir de março a gente vai ver com os nossos colaboradores como construir um ciclo de debates, de seminários através do Lagoa Meio Dia para que a gente possa também contribuir pelo menos com o debate das ideias, para que quem chegar lá pelo menos já tenha esse acúmulo e com a experiência dos que já administraram o TAPES também. Amaral, eu disse no início e vou dizer novamente, eu parabenizo a TV Lagoa por essa iniciativa. Eu acho de fundamental a importância. É importante a participação, é importante se ouvir ideias, até aquelas ideias que muitas vezes nós não concordamos, mas vamos ouvi-las, vamos debater, vamos conversar a respeito. Quem sabe nós não estamos equivocados. Isso é muito comum. Então, aqui, parabenizo mais uma vez, façam isso, eu acho que vocês estão dando uma contribuição inestimável para a comunidade em fazer esse, criar esse fórum de debates, esse fórum onde cada pessoa vai colocar a sua ideia. O indivíduo pode chegar lá e dizer, olha, eu acho que TAPES, enfim, eu apresento a sugestão, vamos debater, vamos ver. agora, eu acho fundamental isso aí, e nós só vamos crescer o dia que os TAPES se acreditarem realmente em TAPES e que se criem E neles mesmo, né? E neles mesmo, exatamente. E que não sejam desesperançosos, que continuem sonhando que nós temos, e na minha visão, nós temos um futuro muito grande. Vai depender da nossa competência, vai depender da nossa capacidade de somar e terminar com essas questúnculas, essas coisinhas nojentas. As vaidades. As vaidades, as bobagens, ou aquele negócio, ah, eu vou, se eu for eleito, eu vou estar quatro anos com, como diz na gíria, não é profissão. Não é profissão. Não é profissão. Política não é profissão. Então, é só, meus parabéns, continue com essa ideia que vocês estão colaborando e muito para o desenvolvimento da nossa comunidade. Meu, muito obrigado a ti e a TV Lagoa por ter me dado essa oportunidade. Eu que já estou lá com as chuteiras de penduradas, mas pensando sempre em benefício da nossa comunidade. Nós que agradecemos. Para encerrar o programa, nós vamos hoje fazer de uma forma diferente. Nós vamos rodar a matéria do que nós realizamos ontem, ouvindo o presidente do Compema e a vice-presidente, logo depois que eles saíram da reunião com a promotoria, na qual o promotor Daniel Istruziak notificou o Conselho para que ele oficialize a prefeitura, para que ela entre em contato com a Corsã e cobre o cumprimento, já que o município, essa obra é do município que está contratando e faz parte de uma contrapartida pelo convênio entre a Corsã e a prefeitura para o abastecimento de água e também de saneamento, escoamento do esgoto da cidade. Então, fiquem agora com essa matéria. Nós, na segunda-feira e durante a semana, continuaremos repercutindo esse debate aí. Já estamos em contato com o presidente do Compema para que ele participe do programa. Na próxima semana, ele já sinalizou, hoje estava em Montenegro, mas nos próximos dias nós vamos fechar uma agenda com ele. Esse assunto ainda vai continuar. Oxalá, abençoe a todos, que a paz esteja conosco. Nós voltaremos segunda-feira com o Lagoa ao meio-dia. assistam agora a matéria sobre a reunião do Compema que foi realizada ontem à tarde. Reunido na tarde desta quinta-feira, o Conselho Municipal de Meio Ambiente Compema analisou o convênio entre a Prefeitura e a Corsã, que, entre outras metas, estabelece a obra de tratamento de esgoto na área central da cidade. O presidente do Conselho, Antônio Paganelli, iniciou a reunião relatando o encontro que esteve com o promotor Daniel Estruziakis minutos antes da reunião iniciar. Estamos aqui com o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Compema, Antônio Paganelli. Essa reunião de hoje foi em cima, debateu uma reunião que vocês tiveram momentos antes com a promotoria. Gostaria que tu relatasse o que foi que o promotor colocou nessa reunião, que foi relatado aqui na reunião. Bom, o promotor nos recebeu, analisamos o contrato que existe com a Corsã rapidamente e foi comprovado ali, inclusive por uma declaração feita pela Corsã, provocada pelo Ministério Público, do que estava sendo executado, do cronograma de metas do contrato existente entre a Corsã e a Prefeitura e apenas duas ações estão sendo executadas, que é a troca de tubulação e a melhoria de qualidade da água. Todas as demais ações, sendo que o contrato já está no sexto ano de vigência, nenhuma dessas foi executada. Em função disso, em função da existência do contrato, o promotor indicou que o Conselho encaminhasse um ofício ao Executivo questionando o porquê da não execução desse contrato, inclusive a execução judicial desse contrato. Ou apresentar os resultados dessa execução, dizendo que estava sendo executado, ou apresentar um argumento de porquê que não estava sendo executado. Ele deu um prazo de dez dias para isso ser feito, o Conselho então vai fazer esse ofício, a partir desse ofício entregue ao Executivo com cópia à promotoria, o promotor então vai dar um prazo ao Executivo para justificar por que da não execução desse contrato também, uma vez que o contrato é entre a Prefeitura e a Corsão. E é preciso, você refere principalmente ao início das obras de tratamento de esgoto, esse é um dos pontos principais desse contrato. Sim, as obras de tratamento de esgoto, a colocação de um limpa-fossil na cidade, o abastecimento de água em alguns bairros, pinveres, capivaras, e algumas outras ações também que tem ali no contrato, são várias ações que já no sexto ano tem algumas ações exclusivas que eram para ter começado no primeiro ano, não iniciaram. O Conselho tem dez dias para fazer esse ofício ao Executivo. Esse ofício vai ser encaminhado uma cópia à promotoria. O promotor com esse ofício nas mãos vai dar um prazo de quinze dias para o prefeito justificar ou a execução das obras, apresentar um relatório de execução das obras, ou um relatório argumentando o porquê que não acionou a Corsã na execução do contrato. A partir daí o próprio Ministério Público pode acionar a Corsã ou o prefeito por impobridade. Isso mesmo, essa é a questão. A Secretária de Meio Ambiente e Vice-Presidente do Compema Veridiana Rodel esteve também na reunião com o promotor Daniel Isdruziak. Ela avalia como positivo a decisão do Ministério Público. A Secretária de Meio Ambiente Veridiana Rodel também estava nessa reunião com o promotor. Qual é a avaliação que tu faz da posição do Ministério Público com relação a esse convênio entre a Prefeitura e a Corsã que na avaliação do próprio Compema não está sendo cumprido? Na verdade eu participei da reunião como Vice-Presidente do Compema. Sim, sim. E assim foi bem positivo o Ministério Público pelo que nós sentimos está nos apoiando e acho que o Paganelli falou das medidas que foram tomadas ali inicialmente que seria uma provocação um ofício para a Prefeitura com relação ao contrato e depois posteriormente encaminhar para o Ministério Público a cópia desse ofício e depois o Ministério Público vai acionar a Prefeitura quanto ao cumprimento do contrato o que vem sendo feito e o que não vem sendo feito. Na verdade a Corsã foi provocada pelo Ministério Público pelo que nós olhamos no andamento do processo com relação às obras que estavam sendo feitas na cidade e a Corsã declarou que estava cumprido o item 5.1 e 5.2 que é com relação à melhoria da qualidade da água e à troca da tubulação de amianto que o contrato já é desde 2012 já se passaram seis anos e ainda não teve avanço nisso mas a gente acredita que agora possa ter o avanço nesse sentido. Com definido que nos próximos dias o Compema irá enviar ofício ao Prefeito Municipal caso o Prefeito não acione a Corsã para o início imediato das obras de tratamento de esgoto na cidade poderá responder por improbidade administrativa segundo o promotor Daniel Soares Indruziaki Hum, que delícia de macarrão foi preparado com carinho no fogão usando esse botijão ele veio de uma das 11 mil revendas de distribuição que atendem a 10 milhões de famílias pela nação Super Gás Brás a gente nova sua energia se renova Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães Rações Mec alimentos completos para cães e gatos A Conect Sul está no mercado há 15 anos oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno tudo com assistência rápida e segura produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar Conect Sul soluções em internet entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 36721581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos a Survel Veículos realiza para você com qualidade e condições imbatíveis a Survel Veículos torna seu sonho realidade Venha nos visitar estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade 1413 em Camacuã ou acesse facebook.com barra siga a Survel No supermercado Santa Rita você encontra sabor qualidade ótimos preços frutas e verduras no campo pão quentinho todo dia carne fresca toda semana e atendimento de primeira Supermercado Santa Rita na rua Coronel Vasconcelos perto da sua casa de família para família e atendimento